Olá, eu sou a Eleni da empresa Natura e Flores e hoje eu vou te dar mais dicas de casas decoradas mas em primeiro lugar eu vou te pedir, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação e coloca o que você achou dessa decoração nesta sala de visitas, olha que bonito, você vê aqui o predominante a cor bege falta um arranjo aqui nessa mesa de jantar, inclusive colocar uma peça de acrílico eu queria saber o que você acha, você colocaria uma peça de acrílico? eu particularmente colocaria um arranjo de flores e olha só que tampo mais lindo que tem você vê que no chão colocaram um tapete, que ele orna com os quadros, com as molduras é tudo, são detalhes e olha lá fora que lindo que é a paisagem você vê que sugestões para decoração são muitas você vê quantas ideias você pode ter num ambiente tão grande e lógico, você não pode chegar, por exemplo, numa mesa dessa e você colocar qualquer arranjo você vê que é uma mesa bem comprida e um arranjo aqui, ele faria toda a diferença eu colocaria aqui uma barca, alguma coisa assim, eu gosto muito de orquídeas e tanto que neste banheiro tem um lindo arranjo de orquídeas você vê que o ambiente é bonito e foi colocado outro arranjo aqui de orquídeas este banheiro ele é duplo, então para cada lado foi colocado um arranjo de orquídeas nesta sala de visitas, olha só que lindo que ficou este arranjo aqui de suculentas eu particularmente colocaria numa outra peça, mas o verde caiu bem, porque tudo aí a cor é bem clarinha nesta cozinha, olha que bonito que ficou, foi colocada chuva de ouro amarelo, os limões amarelos agora neste quarto aqui também, colocar as orquídeas você vê que é uma tendência quando se coloca orquídeas no ambiente é comum se colocarem vários dentro da mesma casa ou quando é suculentas a mesma coisa e olha, um arranjo creme eu até colocaria uma outra cor aqui porque tem o branco, tem o beige, cores bem clarinhas e você pode daí usar criatividade olha só quanta coisa você pode fazer dentro de um ambiente esse abajur aqui, bem interessante eu particularmente achei bonito nesta mesa de jantar, olha só este arranjo de agapantes colocaram dois arranjos grandes, bem chamativos eles ficaram diferentes, bonitos eu gosto de coisas assim, olha esse lustre, que lindo que é o ambiente combina tudo isso esses arranjos grandes, os lustres, quadros quer dizer, tudo isso daqui faz parte agora, você pode colocar outros tipos de flores mas essa altura ficou muito bonita aqui nesta mesa de jantar aqui você vê que foi colocado essas, tem as velas mas, quanta dica que você pega ou assistindo o vídeo assim você pode ver ideias que você pode ter quando você às vezes ver na sua casa ou visitar um cliente neste banheiro fizeram uma decoração diferente eles colocaram com aquela coisa do fundo do mar é um banheiro masculino eu particularmente achei muito frio colocar desse jeito para mulher, coloca morquídeas para homem, coloca aquelas aquela planta que tem no fundo do mar esqueci o nome, como que chama? esqueci o nome mas eu particularmente não colocaria eu iria no tom verde eu acho que um arranjo verde aqui é um banheiro grande poderia muito bem utilizar o verde com o verde lhe daria outra vida neste banheiro nesta entrada aqui essa canoa que fizeram com suculentas foi uma mistura de vários tipos de suculentas ela ficou muito bonita olha só que mistura que ficou aqui você vê que nesta sala também tem mais suculentas quando normalmente se coloca suculenta em um lugar acabam repetindo o arranjo e aqui olha ele ficou super diferente dá uma olhada colocaram no meio as mais altas e aqui olha só grandes no meio e em volta foram colocadas as mais baixas numa peça branca ficou muito bonito olha só essa lareira aquela lareira elétrica fica também bonita é um tipo de decoração que chama atenção eu particularmente eu gosto e eu acho muito bonito o que você achou? me diga o que você faria se fosse na sua casa? nesse quarto ele tem alguma decoração colocaram aquele arbusto no chão só que pode ver nos dois cantos e no criado mudo não colocaram nada tá bonita a colocação das almofadas mas tá com muito porta-retrato eu tiraria um e substituiria pela flor espero que você tenha gostado de todas essas dicas escreve aqui o que você achou veja só quantas ideias diferentes foi muito bom estar com você um super abraço e nos vemos no próximo vídeo e no próximo vídeo